Fala, pessoal! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o apoio de fogo da infantaria e eu vou mostrar também um vídeo, tá? Se você já viu lá no meu Instagram, você vai ver de novo. Caso você não me siga no Instagram, não esquece de me seguir lá também, Thiago Henrique Underline Elite 1000. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o apoio de fogo da infantaria, pra que você conheça um pouco mais da infantaria. Vamos lá? E eu queria te lembrar, se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. Não esquece, né? Não esquece que o pessoal tá curtindo muito lá o canal, você não vai perder nenhum conteúdo que eu produzo, beleza? Então o que é o apoio de fogo da infantaria, tá? Muita gente não o conhece, não sabe, por exemplo, que a infantaria atira também de morteiro. Você vai ver daqui a pouquinho um vídeo meu, quando eu era cadeste, do quarto ano do curso de infantaria da AMAN. Eu tive a oportunidade de atirar, de realizar um disparo real de morteiro 120. A infantaria brasileira basicamente usa três tipos de morteiro, tá? O morteiro 60mm, que é um morteiro leve, né? Que o infante ele leva nas costas, tá? E ele sai levando o morteiro nas costas e ele atira com aquele morteiro, tá? Temos também o morteiro 81, que também é um morteiro que o infante pode carregar nas costas, tá? Então a gente tem o tubo do morteiro, a gente tem a placa base, né? Os componentes do morteiro, a gente tem o tripé. Então cada um, cada integrante ali de um pelotão carrega uma parte daquele morteiro. Tá simplificando aqui pra você. E a gente tem o morteiro mais pesado, o morteiro maior, que é um morteiro que normalmente é utilizado por tropas blindadas ou tropas motorizadas. Por quê? É um morteiro 120mm. Esse morteiro que você vai ver o vídeo em que eu vou estar disparando com ele, tá? É um morteiro que o infante não carrega nas costas. Então ele não bota o morteiro 120mm nas costas e sai andando por aí. Não. É um morteiro que normalmente ele é transportado com a utilização de uma viatura, tá? Então você coloca ele ali num reboque, em uma viatura e transporta ele, tá? Então três tipos de morteiro. Você é futuro infante, já pega o bisu. Morteiro 60, morteiro 81, morteiro 120. O que que acontece, pessoal? Vou dar o exemplo do batalhão onde eu servia aqui em Boa Vista, o sétimo BIS. O BIS, ele tem lá as companhias de fuzileiros de selva e ele tem a companhia de comando e apoio, a CCAP. Dentro da companhia de comando e apoio existia um pelotão de morteiros. Esse pelotão é o responsável por prover o apoio de fogo daquele batalhão. Então quem operaria, no caso de um combate e tudo mais, quem iria operar os morteiros daquele batalhão seria o pelotão de morteiro da companhia, da CCAP, né? Da companhia de comando e apoio do batalhão, entendeu? Então, basicamente é o seguinte. A infantaria, os fuzileiros, eles têm o poder de fogo reduzido. Por quê? Porque o fuzileiro, ele vai andar com o quê? Ele vai andar com o seu fuzil, com o AT-4, né? Talvez você conheça o Calgustre também. Tem foto lá no meu Instagram, numa instrução de Calgustre também. Então, basicamente são esses armamentos que o infante carrega. Não é muito poder de fogo, tá? Então esse poder de fogo, ele tem que ser aumentado, provido por uma outra tropa, né? Que seria um pelotão de apoio de fogo, por exemplo, né? Um pelotão de morteiros, tá? Poderia ser também uma tropa de cavalaria, né? Já que os blindados têm um apoio de fogo, têm um poder de fogo muito superior a um pelotão de infantaria, tá certo? Então, basicamente, pra que você entenda, é isso que é o apoio de fogo, tá? O apoio de fogo é como se fosse um bombardeio antes da infantaria chegar. É como se fosse ali você primeiro bombardeia, né? Destrói o máximo que você consegue o inimigo pra depois a infantaria chegar, tá? Pra você, digamos assim, facilitar o trabalho da infantaria, tá? Então essa é uma técnica aí, é, secular, utilizada por tropas de infantaria, basicamente todos os exércitos do mundo inteiro, tá? O apoio de fogo, ele pode ser dado por via aérea? Pode também. Então você pode utilizar, por exemplo, helicópteros. Você pode utilizar, por exemplo, drones. Você pode utilizar caças, tá? Há bombardeiros que vão realizar o apoio de fogo, ou seja, vão basicamente destruir o máximo que conseguem ali o inimigo pra depois a infantaria vir arrastando tudo, beleza? Então, ó, dá só uma olhada aí no meu vídeo pra gente finalizar. Curte o vídeo, tá? Já deixa o seu curtinho aqui. Dá uma olhada aí no vídeo, no meu vídeo, Atirando de Morteiro 120. E outra coisa, se você tem dúvida sobre a infantaria, cara, deixa aqui a sua dúvida que eu posso fazer outros vídeos nesse mesmo formato aqui pra você, beleza? Fecha na missão e até a próxima. Dá uma olhada aí.